Laiá, laiá Não tenho grana pra tomar um trago Nem passo mais no botequim Eu vou sozinho, ninguém me consola E você nem olha mais pra mim Mas domingo tudo vai mudar Eu sei Vou ver o meu time vencer Todos os males esquecer E com os amigos sair pra beber O Vasco ganhou do Flamengo Laiá, laiá Não consigo escrever um samba Meus versos estão cheios de dor Nem saio mais com aquela gente bamba Fica difícil da gente compor Mas sempre há algo que me faz feliz Gritar o gol no Maracanã Minha vida inteira fica sã E é alegria até de manhã O Vasco ganhou do Flamengo Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Logo depois Giovani bate e corta Pepeza para não ser livre Silmar, não segura E Flávio, desculpa A torcida mais feliz Nenê vai pra bola autorizado Fez o levantamento Olha o Rodrigo O toque Rafael Vaz O Vasco ganhou do Flamengo Laiá, laiá 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 Gritar o gol no Maracanã Minha vida inteira fica sã Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá E foi de goleada, mané Laiá, laiá Laiá, laiá Leiá